Por que não leva sua mãe no meu consultório? Ah, é? Eu posso examiná-la sem problema nenhum. Com o coração, não se pode brincar, Ruby. Obrigada, doutor. De nada. O que acha se, antes de deixar você em casa, a gente passar no melhor bar da cidade para tomar alguma coisa? Vamos? Ok. Eu acho um crime estar com você dentro do meu carro e não te fazer uma proposta minimamente indecente. Imagina só o que eu vou dizer para os meus filhos. Que não nasceram por sua culpa. Isso. Vem. Não. Dança comigo. É uma festa particular, né? Ai, que vergonha. Dança, dança. Vergonha de quê? Os noivos chegaram. Dança, dança, dança. Que bom que vieram. Eu estou muito feliz. Ah, obrigado. Tequila. Vamos beber um pouquinho? Por favor, vamos. Isso. Claro. Claro. Olha ela, olha aqui. É. E o que estão comemorando? Meu pai. Seu pai? 80 anos. Uau, 80 anos. Olha que casal lindo, gente. Ah, obrigado. Não, 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 nós não somos namorados. É um ano. É um ano namorado? É, sim, estamos juntos há um ano, né? Pois é, dá pra ver a felicidade, né? É, estamos sim. Meus pais fizeram 50 anos de casado. Calma aí que eu vou buscar ele, tá? Vai lá, vai lá, vai lá buscar ele. O quê? Já somos namorados há um ano, foi o que você falou? Até a gente ficar velhinho. Olha, olha. Aí, vem aqui pra receberem os parabéns, tá bom? Anda só, só felicidade. Viva os noivos outra vez! Vem cá, estão casados há quanto tempo? Já somos casados, viu? Nós não somos casados. O quê? O que você disse? Estamos fazendo um ano de casados hoje. Aí, aí, os noivos estão fazendo um ano de casados. Estão comemorando. Obrigado. Obrigado. Você é muito louco. Louco por você. Espera, espera. Me diz o que mais gosta na sua mulher. O que eu mais gosto da minha mulher... O que é? São os beijos. Que lindo! Então vai, dá um beijo dela, não é? Dá um beijo? Então peça um beijo. Beija! 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 Você quer ser linchada? Beija! 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 Como é que era? Como é que era o passinho? É... Para! Para! Você quer saber de uma coisa? Eu já percebi que você é muito espertiva. Por quê? O que eu fiz? Você armou todo esse cerco só para poder me dar um beijo. Não, eu não fiz nada. Claro que você fez isso. Não, não, não. Não fiz nada, não. Claro que você vai... Cuidado, amor. Você está bem? Ai, você está se aproveitando que eu estou muito bêbada. Não, 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 não. Sabe o que me preocupa? O quê? Que amanhã eu me lembro de que não estamos casados. Eu também estou preocupada. Por acaso não se divertiu? O quê? Sim. Está indo aonde, Rubi? Rubi? Eu me diverti, mas se eu fizesse aí, eu ia sair daí com filhos e netos e sabe, sei lá, mas... O quê? Eu já vou... O que você está fazendo? O que você está fazendo? Calma. Eu quero que você... Coloca a cadeira, vai. Coloca onde? Aqui? Aí. Calma. Agora me segura. Ok, com cuidado, hein. Calma. Você vai cair, Rubi. Vou cair. Cuidado. Eu quero falar com os mais súditos. Cuidado, Rubi. Por favor. Alguma vez você já fez uma promessa? Uma promessa, assim, transcendental. Eu já. Eu já fiz uma promessa, a vida. Toma cuidado, Rubi. Eu prometi a vida, vida. Você não vai poder comigo nunca, jamais. Ei, ei, ei. Cuidado, Rubi. Rubi. Rubi, está me ouvindo? Você está bem? O que aconteceu? Você caiu. Agora, não se mexa. Agora, vou checar se você não se machucou. Hoje está doendo. Ai, tudo. Está doendo tudo. Tá. Vamos para o hospital. Não, não, não. Eu te ajudo. Vem com cuidado. Não quero, não quero. Temos que ir para o hospital, por favor, Rubi. Isso são sacos de lixo? Sim, só um. Ai, que nois. Não, não quero tomar banho. Não, vamos, vem. Ai, que nois. Eu estou bem. Eu vou sobreviver. Eu vou sobreviver. Tem certeza? A ideia de ficar viúvo não me agrada nem um pouco, hein? Tem certeza que você não quer, você não precisa de respiração boca a boca? Não, 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 calma. Fica tranquila. Não vai morrer agora, não, por favor. Não vai morrer agora. Não, eu sou seu médico, tá? Olha. Aí ela caiu e como não se levantava, eu tive que fazer respiração boca a boca, policial. Eu sou médico. Se machucou, meu amor. Você está bem? Ai, minhas costas estão doendo. É, fica tranquila. Estão debochando de mim. Não, 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 não. Como assim? Acontece que nós fomos a uma festa e, como dá para perceber, bebemos um pouquinho e aí... Minha mulher perdeu o equilíbrio e agora temos que ir ao hospital para checar se está tudo bem com ela. Mas também não posso negar que decidimos celebrar por não ter acontecido nada grave. Celebrar? Isso, já sabe a que me refiro, né? Vai, por favor. Vão embora daqui, não é seguro de noite. Boa noite, senhora. Ele me chamou de senhora? Essa é a parte difícil da vida de casada. Senhora e esposa. Vamos indo? Eu não acredito que ele me chamou de senhora. Então vamos. É aqui? Eu moro aqui. Foi uma noite quase perfeita. Já sei, estraguei tudo, né? No final com a minha palhaçada. Não, essa parte foi emocionante. Sentia a tragédia que seria te perder. Então por que você disse que foi quase perfeito? Porque ela já acabou. Não acha isso horrível? Não. Olha como é a vida. Meu trabalho é evitar que... Que os relógios dentro das pessoas parem de funcionar. E hoje teria sido perfeito. Parar todos os relógios. Obrigada, esposo. De nada, senhora esposa. Deixe que eu abro. Não, não. Por favor. Eu abro. Não, não, não. Eu abro sozinha. Não, eu abro. Por favor. Obrigada. As costas não doem? Não. E a cabeça? Não, eu estou bem. Certeza? Boa noite. Eu te acompanho. Não. Eu estou ótima. Não, vamos. Não, eu prefiro que não. É que o porteiro é muito fofoqueiro e eu não quero que ele te veja. Tudo bem. Bom descanso. Você também. Obrigada. Obrigada. Olá. Me leva para o centro. O que você faz acordar dessa hora? Uma mãe não consegue dormir sem ver seus filhos bem. Ai, mãe. O que você tem? Eu não vou ter filhos. Eu não quero ficar curta. Tomou todas, não é? Eu tomei boas decisões. Ah, é? Muito bem. Mamãe, agora sim. O quê? Eu conheci. Quem? Ai, o meu homem. O seu homem? O meu príncipe. Ah, é? E quem é esse príncipe? O é? O médico do coração. Ah, é? Eu vou curar o seu coração e vou ficar milionária, mamãe. É como matar dois coelhos com uma cajadada só. Mari, faz uma comida. Não fala alto. Ropi, não se engane. Dinheiro não é tudo. Não confunda dinheiro com felicidade. Ai, para, para. Sabe o que eu vou fazer? O quê? Vou marcar uma consulta agora. Vai marcar uma consulta agora? Não, vai tomar banho, escovar os dentes e lavar essa cara. Depois você fala com o médico, pega os sapatos e vai lindar. Ai, dá, 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 dá. Você está muito doida. Vida, vai dormir.